Eu tenho uma lista de mods, o mais barato até o mais caro do Minecraft E o último mod custou mais de 200 mil reais Criado exclusivamente para o youtuber MrBeast Mas antes vamos começar pelo mod de 2 reais Todo mundo conhece aí dentro do Minecraft o Axolote E cara, isso daqui não é segredo pra ninguém né, o Axolote é todo comum Mas nesse mod que custou 2 reais eu tenho o Axolote Mutante E sim, é realmente o Axolote Mutante, olha isso Ah, como assim? Cara, ele tem um corpo todo musculoso e fortão E o rachinho todo fofinho Tá, eu vou colocar aqui no survival pra ver se ele é agressivo Não, aparentemente não Mas se eu bater nele, se liga só, ele vai começar a ser agressivo Mano, como assim ele explode? Ah, que bizarro Ih, tá lutando Começou uma luta entre Axolote Mutante e um Arongole de Ferro Eu quero estar lutando contra esse Axolote Então por isso que eu já me preparei Axolote, vamos cair aqui no soco rapaz Vem, vem aqui Ele é bem difícil porque, bom, dá pra perceber que ele não tem animação nenhuma Até porque é um mod de 2 reais, então ele só fica pulando e explodindo Ah, isso aqui é muito esquisitão Mas você tem vida também Vai, 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 vai que a gente consegue Minha vida tá pouca Calma, come a maçã pra dar risco Pera, agora vem Ué, calma aí, ele morreu? Ah não, tá aqui, voltou Vem, vem, vem E derrotamos Quando derrota esse Axolote, vem um Axolote no balde E quando você coloca no chão É, é só um Axolote comum Eu não posso reclamar, esse mod custa 2 reais Saímos um mod de 2 reais e vamos direto com um de 200 reais E ele é um mod onde transforma o Minecraft em Lego Cara, dá pra gente perceber que tudo aqui dentro tá como se fosse peças de Lego E isso daqui é muito, mas muito doido Mano, olha só essa casa aqui da hora Olha só essa porta aqui que não tá muito legal, tá meio esquisita Mas a gente pode perceber aqui as peças de Lego E o melhor de tudo é que quando a gente pisa em algumas peças tem um barulhinho também Se liga só nisso Ah, isso daqui é muito louco E o melhor desse mod é que apertando apenas um botão Eu consigo virar o Hurt de Lego Cara, olha só que bizarro E ao mesmo tempo Tá, eu tô legal, eu gostei O mais legal aqui nesse mod é que a gente tem aqui um presidente Que é um presidente Lego Também temos villages Legos E isso é bem legal mesmo Olha só esses villages aqui, cabeçudos E se eu colocar aqui de noite vai começar a aparecer zumbis Ou seja, zumbis de Lego atrás dos villages de Lego Cara, esse mod aqui é muito louco Dá pra gente colocar uns esqueletos aí também E até mesmo algumas aranhas E com as peças de Lego, por que não tá utilizando as espadas? Mano, olha só esses espadas aí Ela simplesmente forma, enfim, um redemoinho Parece que é como se fosse um tornado A gente também tem aqui a picareta que tá pra quebrar os blocos Nossa, velho, se liga só Ah, dá pra eu pegar a peça muito mais rápido Tá, isso daqui é legal Por um mod de 200 reais, isso daqui tá perfeito, velho Ah, não, eu não tinha reparado nisso Quando eu vou pegar a madeira, olha só esse barulhinho Mano, é literalmente o barulho de, enfim, aqueles jogos do Lego Eu sinceramente amei esse mod Ainda mais porque ele tem armas de Lego Dá pra perceber que o negócio aqui é muito louco E também veículos, como esse avião gigante Ah, olha a frente dele que da hora Um carro totalmente feito de Lego também Ah, que fofinho, tem uma abelhinha ali no canto, olha só E o mais surpreendente de todos é essa nave gigante Oh, calma aí, a nave tá tomando dano Haha, tô voando nela, velho Que bizarro Ah, por ser um mod de 200 reais, até que tem bastante coisas Apesar de tá muito bugado Mas se você ficou curioso, sim Também tem uma crafting table feita de Lego E até mesmo comidas, como por exemplo essa maçã E comendo essa maçã eu ganho um efeito maluco Aonde eu coloco peças aleatórias por onde eu ando Ou seja, esse estilo aqui vai se transformar em peças de Lego Assim deixando todo o nosso mundo colorido Mas saindo desse mod de 200 reais A gente já vai direto pro um de 5 mil E já dá pra perceber que tem um foguete aqui atrás Mas calma aí que tem mais coisa Porque esse foguete vai me levar a planetas Então primeiro eu tenho que tá me equipando Colocando minha roupa de astronauta E aí em seguida a gente entra nesse foguete E a tela vai começar a tremer Assim como a fumaça vai começar a sair E bem ali do lado tem o nosso trajeto Que vai levar direto a gente pra atmosfera Cara, isso daqui é muito, mas muito louco Deixa eu colocar um zoom aqui ó Pra deixar mais perto E olha o hurtão ali ó Dá pra ver pela janela ali Cara, isso daqui é muito, mas muito da hora E depois de um longo tempo de viagem A gente finalmente chegou no espaço E eu tenho aqui o catálogo E eu posso escolher até mesmo o Sol Quer dizer, não ir pra o Sol diretamente Mas se liga só Tudo que orbita o Sol Que tem a Terra, tem parte Vênus e Mercúrio Ah, então vamos fazer o básico Que é simplesmente chegar até a Lua Cara, olha o jeito que esse mod A gente tá literalmente no espaço Dá pra ver que tem o Sol Bom, outro planeta ali do lado E chegamos na Lua E olha do jeito que é o sistema aqui da Lua Dá pra perceber que a gente vai pulando E pulando E é claro, a gente também tem areias da Lua Ah, e será que tem mais coisa por aqui, véi? Eu nunca fui na Lua Ih, olha a Terra ali Esse mod é muito louco O melhor de tudo é que cada planeta tem sua gravidade E essa gravidade inclui os blocos Se liga só nisso daqui, mano Os blocos vão flutuando de um lado pro outro Dá pra entender porque é tão caro esse mod Mas tá, eu vou colocar um foguete aqui melhor E vamos direto pra outro planeta, vai Tá, cara Eu simplesmente não sei aonde que eu tô indo Aparentemente eu tô caindo em algum local que eu não faço ideia Não, eu vim parar numa espécie de planeta Onde tem alienígenas Cara, calma aí Tem alienígenas aqui, véi Que isso? Esses bichos tão me atacando essa palavra, pai E ele é tipo um village com vários tentáculos Que tá guspindo alguma coisa que eu não faço ideia Ah, esse mod aqui é maluco demais e é muito complexo Seguindo a nossa lista, a gente vai ver um mod que custa 10 mil reais Então muito próximo do mod de 200 mil reais Criado apenas pelo Mr. Bicho Esse mod adiciona pouca coisa Na verdade ele só adiciona um bloco E esse bloco aqui se chama Luke Block Batata Não, eu tô falando cego, olha aqui, mano Mas o que me chamou atenção foi que tá numa língua um pouco diferente esse mod Eu acho que é japonês ou chinês, eu não faço ideia Mas o importante é isso daqui Que esse mod custou 2 mil dólares Que atualmente dá 10 mil reais Mas bora ver qual é que é Coloquei esse primeiro bloco Vou colocar no Survival E tá, tá demorando muito pra gente tá quebrando Será que vai ser alguma coisa daqui? Ué, saiu É, tá eu ganhando um pack de ouro Tá, tive uma ideia Eu vou tá pegando aqui uma picareta pra ser um pouco mais rápido E agora sim a gente abre esse bloco e ganha um pack de batata Tá, até que faz sentido Mano, já vou colocar um monte Então a gente vai sair quebrando aí pra ver qual é que é Meu Deus do céu, saiu muito zumbi Tá, deixa eu ver qual é que é, qual é que é Saiu o esqueleto e um monte de zumbi Mas assim Lucky Block existe há anos dentro do Minecraft E eu não vi nada de diferente Esse mod não custou 10 mil reais Então saímos desse para o último mod O mod mais caro de todos Que custa 200 mil reais Só de ver a página oficial desse mod Dá pra perceber que o negócio vai ser muito doido Eu já entrei no mundo e calma aí Onde que eu tô? Nossa, se liga só Eu já tô na Ancient City Pra começar o mod de verdade Eu preciso tá ligando esse portal Sim, vai sair um portal daqui E pra isso eu já tenho aqui alguns equipamentos Isso porque a única maneira de tá ligando esse portal É derrotando o Arden Ah, então vem aqui o Arden Eu sou o Hurt que não tenho medo de você não, rapaz Oh, calma aí, calma aí Enquanto eu tô derrotando o Arden Eu quero que você se inscreva aqui nesse canal Além de ser de graça Você vai me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos E esse tempo de você se inscrever Foi suficiente pra eu derrotar esse Arden E olha só a chave que a gente tem Pegamos a chave Colocamos aqui no meio E, mano Que que é isso? Ah, o portal ali parece ser uma gala Oh, calma aí Gente, o que que tá acontecendo? Mano, por que que tem... Ué, me pegou Me pegou uns tentáculos muito esquisitos E tá me levando pra algum lugar Que eu não faço ideia Olha só aonde que eu tô Mas isso daqui é uma espécie de fortaleza Jamais vista antes Não faço a mínima ideia Pra onde que eu tenho que tá indo Mas, olha só The First City Então isso quer dizer Que a partir de agora Começou o mod Ah, eu já tenho que tomar muito cuidado Então por isso eu já vou colocar aqui Alguns blocos pra gente seguir Porque eu não tô nada afim de tá caindo Ah, eu tenho que observar muito bem Aonde que eu tenho que ir Pô, calma aí Aconteceu uma cutscene Aqui bem na minha frente Ih, mano Que parada é essa? Parece ser uma tela Mano É um olho gigante Caraca, velho Que da hora Será que a gente tem que derrotar essa parada? Ih, rapaz Olha aquele olho ali no fundo Ele se mexendo de um lado pro outro É muito esquisito Mas a gente tem o nosso primeiro objetivo Dentro aqui desse mundo Que é chegar até o outro lado Nossa, velho Calma aí Tá tremendo tudo Porque começou a tremer Que? Mano Quanto mais ele vai tremer Mas a ponte vai se desfazendo Então eu tenho que ser rápido Aquele olho tá fazendo de tudo Pra eu não chegar até o outro lado Mano, que bizarro Vai, vamos lá Hurtão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre Sai correndo aí Nossa, velho Calma aí Ai, quase que eu caí Nossa, mas que parada é essa? Ué, calma aí Eu tô escutando um barulho Ai, aqui tem um warden Aqui tem um warden Não se mexe Hurtão, não se mexe Fica parado aí Não importa quantos blocos que é Que você não pode fazer barulho Senão esse warden vai te detonar Ai, tô aqui Eu tenho que tá seguindo meu caminho E, mano O que são esses daqui na parede? Será que é uma espécie de portal? Tá, eu não tô afim de estar encostando Vai que eu paro em outro local Mano, só que esse warden não vem atrás de mim Mano, desse jeito aqui Eu não vou chegar a lugar nenhum Ainda mais que esse warden bobão Tá vindo atrás de mim, velho Aparentemente isso daqui é uma espécie de portal Mas não é um túnel Tá, quer saber O warden tá bem lá no fundo Eu vou sair correndo Vai, vamos lá, Hurtão Vamos lá, Hurtão Deixa esse warden pra fora Tô saindo fora, moleque Eu não tô chegando quase nada Olho, se prepara que eu tô chegando aí Beleza, a gente já sobe aqui essa parte Nossa, será que é aqui mesmo? Creio que sim Ah, não, eu já tô escutando Pelo visto tem outro warden aqui Tá, gente, só basta saber onde que ele tá Uh, que susto Eu tô falando, eu tenho que ser rápido Eu não posso ficar aqui moscando, não Não, 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 já tá quebrando mais Vai, 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 vai Nossa, olha só Tem um estentáculo ali em cima, velho Gente, de verdade Eu tô escutando o warden Mas eu não faço ideia de onde que ele esteja Pouco me importa Eu só vou sair correndo aqui que é mais fácil Uh, 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 calma aí Calma aí Calma que eu não posso sair correndo, não Ele tá aqui perto Ah, ele tá ali na frente Calma aí, eu consigo tá descendo aqui Ai, velho, eu não consigo descer Ai, não, não, não Quase Ah, velho, eu quase caí Agora, qual é que é? Eu tenho que colocar blocos aqui Será que o warden já me viu? Acho que não, hein Ah, vamos lá Todo cuidado do mundo Ai, não, de novo Essa ponte vai tá quebrando Sai daqui o warden Aê, beleza Gente, de verdade Isso daqui tá muito perigoso Mano, quero nem saber Tô saindo correndo Tô saindo correndo Vai, 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 vai Ai, travei O plane tá tranquilo Ai, quase Caraca, velho Isso daqui é muito louco Já tô chegando perto Do meu primeiro objetivo Bom, que dá pra perceber aqui Que tem uma arma E beleza Já cheguei aqui perto E consegui Tá entrando na arma Agora eu tenho que posicionar Essa arma Pra gente tá destruindo a torre Então calma aí Chega aqui do ladinho Esse negócio aqui é pesado Vai pro lado Ai, ai Tem que ser bem aqui no centro E agora é só A gente tá carregando Carregando, carregando Carregando Simplesmente Essa ponte vai ser explodida Nossa, velho Que louco Que da hora Agora o meu objetivo É atirar no olho Por que que eu tenho que atirar Naquele olho Não vai ser uma boa ideia, não Mas se é um objetivo aqui Eu não quero nem saber Vamos lá, vamos lá Vai, Hortão Atira nesse olho Ai, não, deu ruim O que que eu fiz, velho O que que eu acabei de fazer, mano Em vez de atirar no olho Eu atirei na parede E agora estão vendo Me capturaram Cara, eu já quero ver Onde que eu vou tá parando Ué, calma aí Eu tô entrando dentro Do próprio olho Tá, boa coisa Não vai ser Caraca, mano Esse molde aqui é muito erado Tipo, como que alguém Conseguiu tá criando Isso daqui no Minecraft É muito surpreendente Porque assim É extremamente diferente Tá, agora eu tô escutando Um barulho de portal Será que eu fui teletransportado Do nada? Ah, então agora Se liga só Será que eu vou sair desse olho? Ah, aonde que eu tô? Mano, tem uma galáxia Muito bonita Que que é isso? Mano, é um buraco negro Ali no meio Esse daqui é o mod mais caro Criado dentro do Minecraft Bom, já dá pra perceber Que tem uma parte aí De cristais Tá, beleza Tem um olho gigante Aqui em cima E bom, a gente pode perceber Que tem um buraco negro Cara, eu espero de verdade Que eu não tenha que entrar ali A nossa máquina tá quebrada A gente tem que explodir alguma coisa Então eu tenho que tá buscando Os pedaços dela Então por isso Eu já entro aqui Nesse portal Tá, isso daqui é muito irado Vem O louco Já vim para o local Ué, 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 ué Que isso? Calma aí Tem uns ghast muito diferente Sai, sai daqui ghast Ó, consegui tá acertando ele Beleza Sai, sai pra lá rapaz Ó, tem esse geyser Que me leva até os outros cantos Então com eles Vai ser necessário Pra eu tá viajando Por que que eu tenho que chegar lá no topo? O problema é esse ghast aqui Tá me atrapalhando, véi Tamo aí, Hartão Todo cuidado do mundo Não caí na lava Ai, geyser aparece, mano Aí apareceu Boa Uou, uou Tava subindo Ó, tem mais aqui desses bobão Mas eu tô caindo fora Tô subindo a montanha Ai, essa foi por quase Ai, não, 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 não Falou de fogão Eu peguei em mim Quase Esse daqui realmente tá muito trevigoso Nossa, esse mapa é muito lindo, real Beleza, beleza, beleza E a gente subiu E vamos parar direto Onde tá a primeira parte Do nosso destruidor Beleza, a gente já chega aqui Coletamos E a gente já pega o teletransportador Pra tá colocando ele bem aqui no meio Gente, eu tenho que ser o mais rápido possível Porque dá pra perceber Que esse buraco negro tá crescendo Ou seja, eu tenho tempo A primeira parte tá completada A gente tem que ir pra segunda Então o que que eu faço? Eu tenho que chegar no topo Daquela montanha de novo Então já pegamos aqui O nosso teletransportador Já tem que parar numa dimensão Que parece ser uma fortaleza Eu tenho que tá entrando nela Só que, mano Isso daqui tá com os lasers Eu não vou tá entrando ali não, véi Ô, calma aí O que que é isso? Uma zaraia verde? Ah, meus amigos Eu já passei por Ghast aqui Já entrei dentro desse olho Eu vou ser derrotado por uma aranha verde Sai fora Tá, gente Pra entrar na fortaleza Eu tenho que tá completando duas missões Então primeiro eu vou pra esse lado Pra tá desativando as defesas Por que que tem uma aranha vermelha agora? E o que que é esse negócio que faz? Sai daqui, aranha vermelha Não, 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 não Sai, 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 sai Ai, véi, eu tô acertado Isso daqui é muito louco Ah tá, aparentemente ela explode Ah, como que eu vou chegar lá em cima? Ah, tem uma espécie de piso Uh, uh, que da hora Tá, já entendi Então é só a gente tá pisando aqui Que eu vou parar dos outros lados Não, 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 não Mais aranhas, mais aranhas Quer saber, eu tô caindo fora Tô pulando pro outro lado Agora, será que eu tenho que ir pra lá ou pra cá? Eu não quero nem saber Ai, foi pro lugar errado Ah, não, não fui não Mas eu jurava que eu tinha caído Tá, isso daqui tá um pouco mais complicado Porque agora tem duas aranhas explosivas Não, 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 não Uh, quase Sai daqui, aranha Aí, tá aqui, se liga só Se eu cliquei, a primeira parte do laser já foi desativada Agora novamente só passar por essas aranhas bobonas Você já pegou o seu impulso pra ir direto pra segunda base Da desativação dos lasers Uou, moleque Eita, puta aranha, sai fora Tô caindo fora, mano Quero nem saber Ah, será que eu consigo desbloquear mesmo? Tá, deixa eu ver E tá, beleza Não tem mais lasers E a coisa que tem mesmo é aranhas atrás de mim Tá, gente Eu tenho que tomar muito cuidado Pra ver se não tem nenhum tipo de armadilha Então, deixa eu andar aqui devagarinho Pra que a gente sabe que nesse mundo aqui é o do Arden Então a qualquer momento ele pode estar aparecendo Tá, beleza Aparentemente não tem nada Então é só seguir reto Uou, uou, uou Calma aí Isso daqui não tá parecendo ser muito seguro, não Mas se eu jogar um pão e... Ó, dá pra perceber que ele não caiu no void Então isso daqui é um bom sinal pra que a gente tá partindo Então vamos Segunda peça que faltava E é muito esquisito Olha só onde que ela tá Antes eu tava carregando a minha cabeça E agora o negócio tá aqui nas minhas costas Que bizarro Tá, beleza Agora tá entrando no teletransportador novamente Pra colocar a segunda peça e só falta mais uma Tá, eu quero saber o que eu vou ter que fazer Pra tá pegando, fala sério Aquela ilha feita de cristais que eu tava olhando Esconde a última peça que falta E não vai ser um desafio nada fácil Até porque eu tenho que tá derrotando um guerreiro muito forte Bora ver qual é que é aqui desse monstro Tá, ele tá parecendo um monstro, é... de cristal Ah, mas calma aí Ele vai ficar parado Não, ele não tá parado não Ah, velho, que isso, mano O Uco Tá, ele colocou ali um mini planeta Que tá tentando me tirar alguma coisa Mas o que ele não esperava é que eu tenho aqui um arco Só que esse arco não vai adiantar muito Com esses pequenos que tem aqui na frente, não Já sei, vou tá comendo essa maçã dourada E recuperar a minha vida aqui no máximo Isso aí, pra derrotar esse gigante Vem aqui, velho, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha, muito ruim desse poder que ele consegue tá atacando aqui Sai de um olho lá de cima, olha isso O negócio agora tá ficando complicado, hein Vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui Mano, você não desce a vida não, rapaz Ah, ele me prendeu Sai daqui, velho Uma coisa que eu tô percebendo é que eu tenho que tomar muito cuidado com esses cristais Porque se eu encostar eu tomo muito dano Quanto mais tempo passa, mais esses soltadinhos vai surgindo Não, 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 não Mas sai daqui, velho Vocês tão me atrapalhando, não? A vida dele tá quase no fim Então isso quer dizer que só mais alguns golpes e a gente consegue tá derrotando finalmente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Só mais um golpe e derrotamos Boa! Nossa, e o poder caiu bem cima de mim Ainda bem que eu tô com pouca vida Derrotamos, então isso quer dizer que eu tenho a terceira parte do nosso destruidor Mano, eu tô muito curioso Pra que que eu vou tá usando esse destruidor? Será que vai ser pra atirar naquela bola de fogo um buraco negro? Ah, dá mais Gash, fala sério Ok, vocês tão me atrapalhando aqui, velho Tá só acertar bem ali no fundo Ah, dá pra eu rebater essa bola de fogo Então calma aí, se ele vem aqui, rebater Ah, errei Até mais fácil acertar aqui no arco mesmo Aê, boa Ou será que eu vou ter que tá atirando nesse olho gigantesco? Eu não faço a mínima ideia Mas agora com a arma pronta O nosso próximo objetivo vai ser destruir esse buraco negro Mano, calma aí que eu tenho que mirar bem certinho ali no meio E a partir de agora só tá soltando o raio laser bem ali no centro Mano, eu não quero nem ver o que que vai acontecendo Mano, o que é isso? Como assim? Tá, eu tenho quase certeza que não era pra ter feito isso O meu negócio tá vindo muito aqui na frente Não, 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 não O que é isso, velho? O mundo simplesmente já era um total branco Ei, se liga só onde que eu vim parar Numa galáxia totalmente vazia Mas pelo menos eu concluí o meu objetivo E se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que vai gostar mais desse daqui que tá aparecendo Não sou eu que tô recomendando É o YouTube Então clica aí, vai Tchau 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 Tchau